É mais uma do M&M, é o menor do Mandelão, e aí DJ R&D? O que fala pode chegar pra cá que vai começar o bairro, hein? Hoje tu só vem na intenção de trau, hein, mulher? Essas malandras, assanhadinhas, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, o brau vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. Essas malandras, assanhadinhas, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, o brau vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. Vinha da favela, o ritmo esse aqui, sendo aqui, sendo aqui, sendo aqui, sendo aqui, Essas malandras, assanhadinhas, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, o brau vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. E aí, DJ, vamos dar uma acelerada nesse bagulho aí, mano? Isso, isso, gente que a favela gosta. E aí, Guilherme, ele cá, rei do lança, lança a busca pra caralho. Essas malandras, assanhadinhas, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, o brau vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. Essas malandras, assanhadinhas, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, o brau vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. VAMOS, VAMOS, VAMOS VAMOS VINHA ACANFABeÁ VAMOS, VAMOS VAMOS VÁ NOS VAMOS handlar Essas malandras, passei a tia, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau, já vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. Eita, Daniel Sabo, essa coreografia da Casa de Papel, com um aplauso para mim.